Foi pensando em promover educação ambiental que o Ronaldo criou materiais informativos para o público infanto-juvenil, além de desenhos animados sobre o tema. Esses são os livros. Começou com o desejo, na realidade, de produzir desenho animado no Brasil, lá atrás, em 1998, e aí acabou que a gente conseguiu produzir uma série pioneira de desenho animado. Pessoal, eu não sei que tipo de monstro é esse, mas ele trouxe uma pororoca. Quem disse que não se pega onda em Rio? Olha a onda chegando aí, galera! Mas depois a gente não conseguiu ter recurso para continuar, e foi então que eu entrei pela literatura, e como jovem aqui do Rio, na época, influenciado pela Eco 92, eu imaginei que trabalhar com o assunto Amazônia pudesse ser por muitos e muitos anos. Não demorou muito para que a iniciativa ganhasse popularidade pela forma didática de ensinar. Os professores começaram a usar os livros em salas de aula, e a coisa foi andando por esse lado social e educacional. O que realmente me motiva até hoje a continuar com o projeto, e ele está cada vez mais forte, eu acho que é uma coisa que todo brasileiro devia tentar entender o que é a Amazônia. O publicitário entende que investir neste público é a chave para a educação ambiental a longo prazo, o que pode contribuir, quem sabe, para diminuir a exploração ilegal da Amazônia. Para mim ficou muito claro que a gente precisa investir tudo, a sociedade tem que se juntar, se esforçar para melhorar a educação das crianças e dos jovens, porque dessa forma eles vão construir um futuro melhor. Cuidar do futuro da floresta passa antes por iniciativas que valorizem a natureza nos dias de hoje. As pessoas precisam entender que a Amazônia significa dinheiro para o Brasil, e ela em pé significa muito mais dinheiro do que se nós cortarmos ela, por um motivo muito simples. Se a gente não tiver mais a Amazônia, significa que a gente não tem mais água, sem água a gente não tem pasto, a gente não tem agricultura, a gente não tem emprego, a gente não tem dinheiro. Então, defender a Amazônia em pé é uma defesa de quem sabe que sem ela o país quebra. Amazônia em pé é uma defesa de quem sabe que sem ela o país quebra.